Alô você, bem-vindos a mais um Eta Esporte. Sesc Flamenco bate o SESC Bauru pela Superliga Feminina e vence a 14ª Seiketa. Parece notícia velha, mas o SESC Flamenco venceu mais uma na Superliga Feminina de vôlei. As cariocas bateram o SESC Bauru do 3x7x0 e conquistaram a 14ª vitória Seiketa, sendo 13 pela Superliga e uma pela Copa Brasil. As parciais foram de 25x11, 25x22 e 25x19 no duelo disputado na Arena Paulo Skaff, em Bauru, no interior de São Paulo. São José domina pato basquete e volta a vencer aqui no NBB. Em duelo da semana 16 do Novo Basquete Brasil, o São José venceu o pato basquete por 88x80. Com a vitória fora de casa, o São José voltou a vencer após três derrotas seguidas na NBB. Já o pato basquete pergendeu a chance de encatar o segundo triunfo consecutivo. O São José assumiu a nona colocação com 50% de aproveitamento na competição. O pato basquete caiu para a décimo primeiro com 47,8% de aproveitamento. A Arena Jaracóa irá sediar a Supercopa de Futebol 2024. A Arena Jaracóa, em Jaracóa do Sul, será a casa da Supercopa de Futebol 2024. O Torreneio garante vaca ao campeão para libertadores. A Supercopa começa em 5 de março com seis equipes. Capes Jaracóa, campeão da Copa Sul e Anfitrião. São João do Jaguaribe, campeão da Copa Nordeste. Sorocaba Iapodi, campeão e vice da Copa do Brasil. E Brea Clube Pato, campeão e vice da Taça Brasil. A seguir que Ana Márcia Sela é bronze nos cinco quilômetros do Mundial de Doha e se mantém no pódio a oito edições. Natália Silva assume posição de Vivi Araújo no ranking após vitória no UFC Vecas 85. E jovem promessa espanhola do atletismo morre aos 18 anos de câncer.